Cinco lojas de bebida de um mesmo grupo são alvo de operação policial em Goiânia. Eles são suspeitos de sonegar 25 milhões de reais em impostos. Segundo a polícia, essas lojas vendiam vinhos mais baratos justamente porque não pagavam impostos. O imposto é muito caro, 27%. As lojas investigadas estão entre as mais procuradas de Goiânia. Vendem bebidas finas, rótulos que chegam a custar 5 mil reais, com preço bem abaixo do mercado. E oferecem o produto mais barato porque havia toda uma estrutura montada para sonegar impostos. A partir do momento que você fatura valores como eles faturam, eles não tinham direito a participar do Combo Simples Nacional nesse regime. Eles tinham que entrar como regime normal, pagando integralmente os valores dos impostos na alíquota cheia. Então esse objetivo é o quê? Eu vou pagar todo o processo deles. Eu quero pagar menos impostos, eu quero recolher menos, eu quero não recolher nada. O grupo tem cinco empresas e desde 2020 teria deixado de pagar pelo menos 25 milhões de reais em impostos. O ICMS sobre os vinhos e destilados é de 27% em Goiás. Foram expedidos três mandados de prisão contra os donos do grupo, que ainda não foram presos porque estariam viajando. Nove mandados de busca e apreensão pela Polícia Civil com apoio da Secretaria de Economia e cinco mandados de quebra de sigilo fiscal, visando combater a associação criminosa, comprovou-se que eles se associaram para a prática de crimes de falsidade ideológica, ou seja, inserir informações falsas na abertura de empresas, usava a emissão fraudulenta de notas fiscais, que são as fraudes, e também em nome de laranja para que não fossem responsabilizados. Alívio para as adegas concorrentes, que não conseguiam acompanhar os valores praticados nas empresas que participavam da fraude. Você recolhe 27% em cima do valor da bebida. Uma bebida, se custar mil reais, seria 270 reais de imposto. Se eu não vou pagar 270 reais, eu já tenho 270 reais que eu posso dar de desconto, se eu quiser. Porque eu não estou recolhendo nada ao Estado, eu estou concorrendo com alguém que paga seus impostos, podendo dar até 270 reais de desconto de cara. Não tem concorrente que suporte esse tipo de concorrência de uma empresa, de um mercado tão restrito. Obrigado.